Fala Messias, eu sei que você está ansioso com o controle aí, mas a gente tem que gastar um tempinho para fabricar ele mesmo. Aí está aí seu controle, com o tema do Akuma que você escolheu, coloquei os botões vermelhos para combinar com o fundo do Akuma. Nas laterais você tem aqui o Option, você tem o Touch, digital, você tem o Share, do lado de cá você tem o PS, em cima as funções. Como você sabe, você comprou a versão com a placa da Sony, então ele funciona sem fio, você tem a entrada do USB, você tem os pezinhos de borracha e você tem a entrada para o fone de ouvido, caso você não use o fone com Bluetooth, você pode usar o fone de celular tranquilo nele aí. Acompanhar os pezinhos de borracha, porque se você for jogar na mesa não fica deslizando. E aqui sim, já testei, já fiz tudo aqui já, aqui é só mesmo para teste padrão. Em cima a configuração do Street Fighter é padrão, morro fraco, médio, forte, 3 morros, chute fraco, chute médio, chute forte, 3 chutes. E no mais agora aí é dar os combos aí, né, você põe o seu nível de costume com o controle arcade aí. Tranquilo, você vai executar os golpes aí. Tenho certeza que você vai ficar satisfeito com o controle aí. Pena você não ter recebido antes, por causa do correio aí, no final de ano aí não funciona, é emendar o feriado aí e só voltou a... vai voltar a funcionar só na segunda. Então é isso aí, agora eu vou largar a embalada aqui, espero o pessoal passar e fazer a coleta aí e te enviar. Fica guardando a sua qualificação aí, você comprou aí pelo Mercado Livre aí. Fica guardando a sua qualificação aí depois aí. As folhas do seu controle, como você já sabe, tá no Face. E esse vídeo eu mando aí pro WhatsApp e depois eu coloco aqui no YouTube. No mais é isso aí, galera. Valeu!